Ele disse que você tem os 40.700... 15 horas e 13 minutos, a gente vem com a informação ao vivo que o presidente Joe Biden desiste da candidatura à reeleição a presidente dos Estados Unidos. O presidente estava sendo pressionado a abandonar a corrida eleitoral desde o fim de junho por causa do seu desempenho no primeiro debate presidencial, que foi muito difícil. A idade avançada e a aptidão de Biden levantaram preocupações. O presidente Biden deixou uma carta que diz o seguinte. Nos últimos três anos e meio, Joe Biden considerou que fez grande progresso como nação. Ele citou os números que reforçam os Estados Unidos como a maior economia do mundo e reforçou avanços do seu governo. Disse que fizeram grandes investimentos na reconstrução do país, diminuíram o preço de remédios para os idosos e aumentaram o cuidado com a saúde para um número recorde de americanos. Além disso, no seu governo ele cita a aprovação da maioria das leis na questão climática. Ele resumiu também dizendo que os Estados Unidos nunca estiveram tão bem posicionados para liderar o mundo como agora. Na carta, Joe Biden agradece ao povo americano dizendo que não poderia ter conseguido nada disso sem a ajuda da população. Juntos, eles protegeram e preservaram a democracia. Disse também que foi a maior honra da vida dele servir como presidente e por mais que a intenção tenha sido buscar a reeleição, ele acredita ser melhor do interesse do partido e do país, abdicar da candidatura e focar apenas em cumprir os compromissos como presidente até o final do mandato. Ele diz que falará à nação ainda essa semana para dar detalhes dessa decisão. Por agora, Biden diz que gostaria de expressar a mais profunda gratidão para todos aqueles que trabalharam tão duro para vê-lo reeleito. Ele gostaria também de agradecer a vice-presidente, a Kamala Harris, por ser uma parceira extraordinária em todo esse trabalho. A gente volta a qualquer momento ao longo da programação com mais informações sobre a desistência do presidente Joe Biden e também no Show da Vida às oito e meia da noite. Joe Biden e eu estamos mantendo ele e sua família em nossas orações. Nós também estendemos... A gente volta a dia, 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 a gente volta a dia